Mais aí, ó. O Washington Bonfim é quem decide sobre Silvio Irassema? Sim, ele mesmo. Então, põe o pleno aqui. Eu não entendi. Você entendeu, Sávia? Não. Você entendeu, Apoliana? Não, e é por isso que precisamos do Farol para nos esclarecer, nos iluminar. Você entendeu, Lorde? Não entendi. É com você, Farol. Bom, gente, o Bonfim está comendo a boia do Silvio. Estou falando uma linguagem bem didática para a nossa grande heterogênea audiência no rádio e na TV. Mas é isso mesmo. Ao pegar uma parte bom, um naco bom dos votos do prefeito aqui, ele desequilibra aquela diferença pró-Silvio na comparação com o Irassema. Hoje, na pesquisa-mostragem, o Rafael está 4 pontos à frente do Silvio e 10 pontos à frente da Irassema. Quer dizer, a diferença de Silvio e Irassema caiu para 6 pontos percentuais por conta desse senhor e cientista político que está na sua tela, porque ele tira voto do Silvio e não da Irassema. Então, hoje, eu ouvi alguns progressistas que, pedindo reserva do nome, admitiram para mim. A situação do doutor Silvio realmente se complica, por quê? Critério das lideranças. Irassema tem vantagem. O critério que o senador não abre mão, que seja do PP o cabeça de chapa. Também Irassema tem vantagem. Claro que o Silvio pode sair do PSTB e migrar para o PP. E, por último, que é o trunfo maior de Silvio, é a vantagem sobre Irassema, a vantagem numérica. Mas a candidatura de bom fim e com a participação maciça dos tucanos, nós já mostramos isso aqui, inclusive na filiação dele ao Cidadania, está dando uma canelada no doutor Silvio e ele está empurrando Irassema para a cabeça de chapa. Entenderam, meus caros? E, Ari, eu ouvi essa semana também a reclamação de um tucano de que o Silvio não estaria interessado em reestruturar o PSDB, tanto essas falas de sair do partido, como também de não estar ajudando a montar chapas proporcionais nem para a federal nem para a estadual, já ter entregado os pontos de que todo mundo tem que ir mesmo para os progressistas. Os tucanos estão nas férias, né? Estão os andados, os tucanos? Estão. Fala, Manu. E o ministro Ciro Nogueira, que está em Terezina hoje, disse à imprensa que Silvio Mendes, caso seja confirmado como o pré-candidato a governador do grupo que ele lidera, deve se filiar ao progressistas. É uma exigência dos prefeitos, dos progressistas que querem votar em um candidato do partido. Mais um tempero. Mais um tempero. Eu até conversei com o vereador Edson Mello repetindo essa fala do ministro Ciro Nogueira, ele disse, olha, não tem problema o Silvio deixar o PSDB, ele terá o apoio do grupo, inclusive nós já dissemos isso para Silvio Mendes. Ou seja, o PSDB já compreende que não terá condição de levar até a reta final o nome de Silvio no parque. Lá vou eu, o Chato 2, o Chato 2, para o meu querido vereador Edson Mello. Que grupo... Quer ser o fã, quer ser o fã. Pois é, que grupo é esse, né? Que grupo... Epa! Epa, o grupo Tucano, meu amigo. Ah, o Venâncio, o Marden, né? Luciano. Sim, que não é candidato. Edson. A Madeu. O Edson, sim, o Edson, pronto. Só para eu pontuar sobre esse assunto, para finalizar, é que a importância de você disputar, político tem que disputar a eleição e se colocar, não necessariamente para vencer, como me parece o caso do Bonfim, pelas pesquisas, mas mexe totalmente no cenário, tem impacto e tem importância. Então, tem que disputar. Você que é... Agora, a manchete do Ari deixa entender que a decisão do Austin Bonfim pode ser com relação a Silvio também, ele...